Mas é o seguinte, agora pessoal, vamos continuar com as notícias aqui da região. Olha só, funcionários da Unesp de Rio Preto fizeram uma manifestação agora pela manhã em frente à universidade. Parte da categoria está parada há três meses. Os funcionários se concentraram na frente da Unesp e com apitos fizeram uma manifestação. A categoria já está parada parcialmente há cerca de três meses, mas agora a adesão aumentou e eles estão convocando os alunos para aderirem ao movimento. Os funcionários reivindicam aumento salarial e alegam que estão sem reajuste há dois anos. A greve é por tempo indeterminado. Segundo a Unesp, os servidores paralisados são da biblioteca e também do restaurante. Os atendimentos estão sendo feitos normalmente aos alunos, segundo a reitoria da universidade.